O Filipe O Filipe O Pobrezinho O Paulo já é dentista O Pedro é um mareiro E o do Mar é um turista O Edgar é veterinário O Alberto cobrador O Afonso é um otário O Augusto é um estudo O Sérgio é um fruto de Espanha O Alvaro é carpinteiro O Guimarães vendeu a tenda O Faria é pago O Irmundo foi ao fundo O barreiro tem que ser O Arão tem o feijão E é da sua selva O Café mudou 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 O O Café mudou O Café mudou O O Café mudou O Café mudou O 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 Café mudou O Café mudou O café mudou